Olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras intercalado tá esse ponto ele é múltiplo de oito mais um então aqui é só fazer oito mais oito mais oito e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então aqui vou fazer mais uma duas três correntinhas para virar tá então aqui um dois três aqui na quarta correntinha um ponto alto aqui no mesmo lugar um ponto alto é uma duas três correntinhas é um dois três quatro cinco seis sete aqui na oitava correntinha é um ponto alto e aqui dois dois três quatro cinco pontos altos então agora é só repetir três correntinhas um dois três quatro cinco seis sete aqui na oitava faço novamente o meu leque de cinco pontos altos aqui no mesmo lugar três quatro e cinco um dois três correntinhas um dois três quatro cinco seis sete aqui na oitava é só repetir novamente o leque eu tô aqui para terminar uma duas três correntinhas então aqui um dois três quatro cinco seis sete aqui na oitava correntinha é um ponto alto um ponto alto um dois três três pontos altos uma correntinha vou virar e vou fazer aqui a segunda carreira então aqui no mesmo lugar um ponto baixo duas correntinhas aqui na primeira correntinha uma correntinha um ponto alto um ponto alto uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto duas correntinhas um dois aqui no terceiro ponto alto um ponto baixo duas correntinhas então agora é só repetir aqui na primeira correntinha correntinha um ponto alto um ponto alto um ponto alto um ponto alto duas correntinhas pulo um dois aqui no terceiro ponto alto um ponto baixo um ponto baixo então aqui vou terminar fazendo duas correntinhas pulo um dois aqui no último um ponto baixo um ponto baixo então agora eu vou repetir a primeira carreira só que aqui vai ser intercalado tá eu começo fazendo uma correntinha vou virar aqui no mesmo lugar um ponto baixo uma correntinha então agora vou trabalhar bem aqui no meio tá então aqui eu vou fazer um ponto alto um dois três quatro cinco pontos altos faço três correntinha de separação vem aqui novamente nesse mesmo espaço tá e vou repetir aqui o leque de cinco pontos altos aqui três quatro quatro e cinco faço aqui as três correntinhas e é só repetir novamente nesse próximo espaço ok então aqui para terminar uma correntinha aqui no ponto baixo um ponto baixo então agora eu vou repetir a segunda carreira aqui na parte de cima começando com três correntinhas vou virar tá então aqui na correntinha um ponto alto tá duas correntinhas aqui na correntinhas aqui na correntinhas aqui na correntinhas aqui na correntinhas e aqui é só repetir novamente pulo dois no terceiro um ponto baixo baixo então aqui duas correntinhas aqui na correntinha nesse espaço um ponto alto e aqui no ponto baixo um ponto alto então agora é só voltar a primeira carreira tá fazendo aqui três correntinhas vou virar aqui no mesmo lugar um ponto alto novamente mais um ponto alto aqui faço aqui faço as três correntinhas e aqui nesse espaço eu faço o leque de cinco pontos altos tá então é só seguir fazendo assim dessa forma ó bom então aqui está prontinho olha só bem bonitinho né então é isso gente se vocês gostaram deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau 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 tchau